Olá, pessoal! Estamos aqui na chácara do grande amigo Beto, na volta do Mochotó. Oi, nós aqui na área. Como é o nome do recanto? Recanto Feliz. Recanto Feliz. Aqui com grandes cantores e grandes personagens aqui do município. E Flavinho, um grande cantor aqui do forró Sensação. Realmente estourado há muito tempo. E continua com a voz requintada de sempre. Flavinho, eu queria que você cantasse mais uma música aí pra gente ilustrar o nosso quadro aqui. Lembrando que hoje é a pedido dos garotos aí. Eu estou com o privilégio de estar com esse jovem aí, né? Rapaz na flor da idade aí, com 75 anos. É, pô, 70 anos. É novo, 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 zero. Ele está novo zero. Bota só a música caceteira hoje. Aqui é só a música caceteira. Você é boneiro. Bete já morreu ali. Não meta a cara não, senhor. Você é a instrução do profissional, né, Lúcio? Então você se pega. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá. Bijoteria é o nome da música. Essa é. Valeu. Bijoteria. Quando a noite cai. É que eu sinto a falta. Que você me faz. Que você me faz. Saudade que não passa, nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. É bom. É bom. Que você me faz. Que você me faz. Que você me faz. Você me faz. a Deus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Levanta um pouquinho esquerdo Demais É do meu E essa sim É pra inflamar o pé da gaia mesmo É verdade Amor falso né Bijuteria Ó gente Quem tá assistindo Mande dizer o nome Do lugar que você mora E seu nome E seu nome pra gente Redistar você na próxima É No próximo vídeo Que a gente vai fazer Vou falar o nome de todo mundo Amei você Sem troca e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Vamos botar a música Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Olha meu pai E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Do coração vazio É bom! Vamos curtir, comentar, compartilhar E vamos se inscrever no canal Vamos em vez mais Vem de mais